O senador espiridião Amin, que é de Santa Catarina, pediu solidariedade, pesar e que Deus e a fé que cada um de nós tem ajude a confortar e a gerar amor e não ódio depois de uma notícia dessa. Outro representante de Santa Catarina, Jorge Saif, escreveu Minha solidariedade nesse momento de extrema dor com todas as famílias, crianças e profissionais dessa instituição. Santa Catarina e o Brasil estão de luto. Já o senador Rogério Carvalho escreveu Que possamos trabalhar juntos por um mundo com mais paz e solidariedade. Nas palavras da senadora Soraya Trunic, É inacreditável o quanto as pessoas estão doentes de ódio. Estou sem palavras, pensando na dor dessas famílias. A senadora Margarete Busetti lembrou que é o segundo ataque a uma escola em 10 dias E defendeu a adoção de leis mais duras para esse tipo de crime. O senador-general Hamilton Mourão disse que recebeu com extremo pesar a notícia do ataque a creche. Segundo ele, o assassino já estava preso, mas por seus antecedentes não devia estar em liberdade. O senador Randolfo Rodrigues manifestou solidariedade às famílias E pediu que a sociedade enfrente as ideologias extremistas que se espalham perigosamente. O senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação, Ressaltou que desde 2011, mais de 10 escolas brasileiras foram alvo de atentados. Para ele, violência que gera insegurança e tristeza no ambiente escolar. Nossas crianças não merecem isso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de covarde o ataque E declarou solidariedade às famílias e ao povo catarinense, diante de tamanha perplexidade.